Quem é o Valinho? É, eu queria saber como que é isso aí. Isso aí? Ah, 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 ah. Nossa, olha que filha. Que zona. É, mas eu tiro. Marcos Daniel. Cheguei. Nossa. Ô tio, você nem pode falar que a gente vinha numa boiada. Oxe, eu não tô jogando. Você nem pode falar com os seus amigos. Fala, é. Ixi, que perigo. Eu também dormi um. Um dia eu não aviso, só porque sai um vídeo, né? É, a tela começa a tremer aos boios. Aqui, ó. Aí pula em cima deles. Ah, agora você explicou, né, tio? Olha, esse loirinho parece um... Como que é? Um... É uma cega, velho, no cabocinho. Boitão. Ela seca. Eu não sei. Não, não. É um negócio, então que não vai estar, né, graças. Obrigado.